Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos receber dos céus nesta hora? Veio pra ouvir a voz do Senhor? Veio pra ouvir o papai falar? Então já chega declarando, fala, porque o teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem fala contigo neste exato momento. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Joel capítulo 3, versículo de número 10. Queridos, aqui nós vamos entender que havia uma ordem direta. Diga ao fraco, eu sou forte. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós somos dotados de fraquezas e fortalezas, de defeitos e qualidades, não é verdade? Ninguém aqui tem só defeitos, mas também ninguém aqui tem só qualidades. Ninguém aqui tem somente fortalezas, pontos fortes. Olha aqui, mas também temos as nossas fraquezas, os pontos vulneráveis, você tá entendendo? Ninguém aqui também é somente fraco. Mas o interessante é que há uma ordem direta. Diga ao fraco, eu sou forte. E isso nos leva a entender uma coisa. Pra ter uma vida vitoriosa, você precisa focar. Você precisa olhar. Não somente pras tuas fraquezas, mas também praquilo que você é forte. É, você não pode olhar somente pras tuas limitações, mas você tem que olhar pro teu potencial. Tem gente, querido, que se manospreza tanto que quando abre a boca só consegue falar das suas fragilidades. Só consegue falar das suas fraquezas. Tem gente que só consegue olhar os pontos mais vulneráveis da sua vida. A pessoa só consegue abrir a boca e falar, não, eu sou muito desatento. Não, eu sou muito lerdo. Não, eu sou muito ruim nisso. Só consegue, só consegue olhar pro ponto fraco. E prioriza. E coloca isso em destaque. E sabe o que que acontece? Enquanto você tá olhando pros teus pontos fracos, simplesmente só os observando e colocando ele numa galeria pra que as outras pessoas vejam também. Olha aqui, você está perdendo a oportunidade de usar os teus pontos fortes. Perdendo a oportunidade de usufruir do teu potencial. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Quem está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Enquanto você está olhando somente pras tuas fraquezas, você está perdendo a oportunidade de usar o potencial que Deus te deu. Você está simplesmente desprezando os teus pontos fortes. Os teus pontos fortes. Tem gente que já tá tão acostumada a se auto-menosprezar, se menosprezar mesmo, que quando abre a boca é só pra dizer, não, eu não consigo fazer isso, não. Não, eu nunca consigo fazer esse tipo de coisa, não. Eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. Mas, com certeza, você é boa em alguma coisa. Então, tira de foco aquilo que você não é bom. E coloque em foco aquilo que você é bom, aquilo que você domina. Invista naquilo que você sabe fazer. Invista naquilo que você tem, que você tem um... Que você tem uma fortaleza maior. Invista naquilo. Aprenda uma coisa, os pontos fracos, eles só podem ser trazidos em destaque se nós o pudermos melhorar em alguma coisa. Se não, eles têm que ficar lá. E vão ser tratados com o tempo, aperfeiçoado, melhorado. Você tá entendendo? Olha aqui, só traga pra destaque. Uma fraqueza sua se for pra melhorar. Se for pra supervalorizá-la. Se for pra colocá-la em evidência, sem poder fazer nada. Pra que isso melhore, é melhor deixar ela lá. Você tá entendendo? E trazer pra tua mente, trazer pro teu dia a dia aquilo que você domina. Ah, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa que entendo as coisas rápido. Tenho facilidade de aprender. Eu sou uma pessoa que... Sou corajosa. Eu não sou uma pessoa preguiça. Eu sou uma pessoa corajosa. Traz os pontos fortes pra tua vida. Pra que você possa usá-los. Você não vai usar as tuas fraquezas. Tu vai usar as tuas fortalezas. Você tá entendendo? Às vezes a gente tá supervalorizando o nosso ponto fraco. Aí o que que acontece? Nós nos transformamos em uma pessoa extremamente pessimista. Por quê? Porque estamos olhando pras nossas fraquezas sem tentar melhorá-las em nada e as colocando em evidência na nossa vida. O que que vai acontecer? Nós vamos ser uma pessoa pessimista. Nós vamos ser uma pessoa extremamente pessimista. A gente vai olhar pra tudo e vai dizer Não, eu não faço. Não, eu não posso. Não, eu não tenho. Não, eu não sou. Não, eu não isso. Você tá entendendo? Aí acabar que você vai ter uma vida fracassada e não vai entender como que isso aconteceu. Supervalorizou os teus pontos fracos. Papai tá falando pra você. Ei, começa a focar no melhor que ele te deu, no melhor que ele te formou, nas coisas boas que ele fez na tua vida. Começa a focalizar naquilo que você sabe fazer, naquilo que você pode fazer. Quantas vezes nós estamos olhando pro nosso impossível? É. A gente tá lá. Olhando pra nossa impossibilidade e nos lamureando, nos lamentando. Ah, eu nunca... Isso daqui é impossível na minha... Certo. É impossível pra você, na verdade. Mas tem alguma coisa dentro da história que é possível pra você? Então, pega o impossível, põe na mão de Deus. E pega o possível e trabalha em cima dele. Você tá entendendo? Faz a tua parte. É. Pega as tuas fraquezas e põe na mão de Deus. Diz, Deus, tá aqui as minhas fraquezas. Eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Deus, eu quero colocar as minhas fraquezas nas tuas mãos, porque eu sei que aquelas vão ser tratadas. Se eu pegar as minhas fraquezas nas minhas mãos, eu vou me tornar uma pessoa pessimista e derrotada. Então, as fraquezas eu ponho nas mãos de Deus. E os meus pontos fortes, aquilo que Deus me deu, os meus potenciais, que o Senhor formou em mim, eu vou usá-las pra ser tudo aquilo que Deus me chamou pra ser na face da Terra e ser uma pessoa vitoriosa. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Faça uma lista das tuas... dos teus pontos fracos e dos teus pontos fortes. Faça uma lista das tuas fortalezas e das tuas fraquezas. Faça... Faça uma lista. E aquilo que for de fraqueza, aquilo que for de ponto fraco, põe na mão de Deus. É. E vai deixando Deus melhorar isso na tua história. E as tuas... E os teus pontos fortes vai trabalhando em cima. É uma pessoa ousada, é uma pessoa intrépida, é uma pessoa... É uma pessoa que tem... Que tem... Que tem uma boa comunicação, é uma pessoa que tem... Que tem uma... Uma coragem. É uma pessoa que não é uma pessoa preguiçosa. Você tá entendendo? Você vai usar os teus pontos fortes, você vai investir nisso, porque Deus te deu isso. Deus te deu isso. Você não pode desprezar e trazer os teus pontos fracos, ficar se escondendo atrás dele e não fazer nada na vida. Usa os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, põe na mão de Deus. Aí o que você vai dizer? Diga ao fraco, eu sou forte. O fraco deixou de ser fraco por causa disso? Não. Ele continua fraco. O ponto fraco está lá. Ele sempre vai estar lá. Porém, você não está olhando só pra ele, você está olhando pro ponto forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Olha aqui, você vai declarar algo independente do que você está olhando. Se você estiver olhando pras tuas fraquezas, você vai dizer, eu sou fraco. Eu sou medroso. Eu sou ansioso. Eu sou uma pessoa que não perdoa com facilidade. Você está olhando pra fraqueza, então você vai dizer, eu sou fraco. Mas se você olhar praquilo de forte que Deus fez na tua vida, sabe? Aquilo de forte, Deus te deu uma força de superação, Deus te deu uma determinação. Você é uma pessoa que quando quer uma coisa, corre atrás, se esforça. você é uma pessoa determinada, uma pessoa esforçada, uma pessoa otimista. Pois é, se você olhar pro teu ponto forte, você vai dizer, eu sou forte. Você está entendendo? Papai está falando pra você, não fica preso ao impossível. Não fica preso ao que você não pode fazer, ao que você não pode melhorar, ao que você não pode agir. Se prenda aquilo que você pode fazer. Olha pras tuas fortalezas, põe elas em destaque. E as tuas fraquezas, põe na mão de Deus que Deus vai tratar. Os teus impossíveis vão pra mão do Senhor, porque a Bíblia diz que o impossível é dele. Mas o possível é nosso. E aquilo que está ao nosso alcance, as nossas fortalezas, os nossos pontos fortes, aquilo que nós temos de melhor, nós vamos usar pra fazer o que Deus nos chamou pra fazer neste lugar. E assim teremos uma vida vitoriosa. Está entendendo o que papai está falando pra você? Se você crer, toma posse, recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Tchau!